Então, eu vou embora hoje, amanhã, vou, aí depois, depois no sábado, assim, você vai lá. Tá? Brilhe em ti o esplendor da santidade, para que quando vier o escoprins que dos pastores mereças receber a imperecível coroa de glória. Bem, tchau, beijão, fica com Deus. Hã? Eu tô bem ligada, mas amanhã eu tô. Recebe o bárbaro, símbolo do serviço pastoral, e cuida de toda rebanha, no qual o Espírito Santo te constituiu bispo, a fim de apacentares a igreja de Deus. Hã? Ah, mora, fica dinda. Ah, você quer falar com ela? Então, chão, beijão, fica com Deus. Deus, amor, por quê? Deus, amor, por quê?